Fala pessoal, aqui é Eliab, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital e hoje eu quero ensinar você a criar um QR Code. Para criar o seu QR Code é muito fácil, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e quando você entra no site você clica na parte de URL, na verdade já está aqui essa parte para você inserir o site, inserir o endereço que você quer gerar nesse QR Code. Por exemplo, eu peguei só um exemplo aqui do Mercado Livre e eu vou colar, vou copiar lá e vou colar aqui e pronto, o QR Code já foi gerado e você pode utilizar as suas artes e usar onde você quiser. Aqui na lateral você tem opções de molduras, se você quiser dar uma cara mais especial, uma cara diferente ao seu QR Code. É uma forma de você personalizar e melhorar o seu QR Code. Além disso, você tem como melhorar as formas e cores do QR Code. Então é um site bem bacana, super completo e que você pode criar bastante coisa. Para colocar logo e algumas especificações, algumas coisas, alguns detalhes a mais, você precisa fazer login. Para fazer o login é muito fácil. É só você clicar em cadastro gratuito, você selecionar o seu uso, qual é o seu setor, colocar um e-mail e colocar a sua palavra-chave que é a sua senha. Depois que você fez tudo isso aí, muito rápido, muito simples, você clica em cadastrar-se já. Então depois que você se cadastra, você vem para essa página aqui e entre várias outras opções, eu vou clicar em Website, que é o que é mais utilizado quando o assunto é QR Code. Então você clica em Continuar e aí você vai informar qual o seu endereço que você quer QR Code leve à pessoa. Então quando a pessoa escanear pelo celular aquele QR Code, para onde que ele vai? Então ele vai ser direcionado para o mercadolivre.com.br. Pode ser o seu site ou qualquer outro endereço na web. Então você vem para essa área aqui e aí você pode personalizar muito mais quando você tem esse cadastro. O único grande problema é que ele é uma versão trial, uma versão experimental de 15 dias. Mas você pode continuar fazendo gratuitamente nesses 15 dias. Se você precisar de mais tempo, além disso, você pode fazer lá no começo do site e não precisar desse cadastro aqui, porque você não precisa que o seu QR Code fique armazenado. Então você pode colocar logo, você pode colocar borda, você pode fazer muita coisa legal. E depois que você terminou tudo, você vai apenas clicar em Download e ele já vai baixar o seu QR Code numa resolução bem interessante. Então o diferencial de você criar o seu cadastro é que você vai poder armazenar os seus QR Code e não precisar toda hora você estar fazendo novamente, criando tudo novamente. Então você pode ser um alogo. Então fica uma coisa bem profissional, bem legal para você usar nas suas publicações, para você usar nas suas impressões em qualquer lugar que você quiser, até em vídeo. A gente está vendo muito frequente hoje na televisão colocando o QR Code para direcionar para algum site. Então é isso. É uma dica super rápida, mas super valiosa para muita gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo e já me ajuda aqui na divulgação. E ativa o sininho para você receber todas essas dicas, ser o primeiro a receber tudo isso. Valeu pessoal e até o nosso próximo vídeo.